Música Assunto Neha Torruci, docente UNTL, doutor Vicente Faria e a programa Grande Entrevista e Estúdio 2, Zyemem Bebora, Dili, segunda-feira, Nebequalia, Conabá, Survei, Electabilidade, Partido Político ou Líder Político e Eleção Parlamentar de Nariunrua Runulure Sintolo. Música Música Survei, pesquisa, cientificos, é importante. Quando você ignora, você valoriza o projeto que você tem no país. Portanto, é uma das competências de um acadêmico é a pesquisa. A pesquisa é o Survei Sintolo. Portanto, independentemente do Survei, favorece o líder, este é um Survei. Isso é um Survei Sintolo, mas tem que provar a metodologia, afinal, a metodologia, a gente já provou. Mas tem que ler, porque a gente tem a metodologia, o Survei Sintolo, então tem que apreciar. Não é mesmo, docente UENITELI, Dr. José da Costa Hateten, resultado Survei Nebe Académica Sira Halo, a nessa referência importante para o Partido Político Sira e a vida política Estado e Daniel. Resultado Survei Nebe Académica Sira Halo, pesquisadores Sira Halo, não tem referência importante para o Partido Político Sintolo, a vida economia Sintolo e a vida social Sintolo e Daniel. O Survei Sintolo e Daniel, a gente já viu o Survei Nebe Académica Sintolo e Daniel, a gente já viu o Survei Nebe Académica Sintolo e Daniel. A minha política é racista. Se a Bela-Hatene é falhança em Renabe, ou desvantagem em Renabe, é vantagem em Renabe. Então, se a Bela-Hatene organiza a eleição em Renabe, a Cira Atu, em Rassouro. E Rassouro, em Sêlub, presidente do Instituto Matadalan, Dr. José Guterres, explica, papel, surveio importante e a nação democrática Cira, Liuliu e a Timor-Leste, Instituto Survei, sai a Nessan Matadalan, no ponte, baileitor Cira e a eleição parlamentar Tinané. A Cira Atu, em Rassouro, tem papel, surveio importante e a nação democrática Cira. O papel, em Rassouro, sai a Nessan Matadalan. O papel, em Rassouro, tem orientação, ou foi a evolução da política governante. Não, não, não. O papel é melhor para a Cira Atu, em Rassouro, que talvez tenha falado a previsão e a projeção. E o papel, quando o papel, o papel é importante, é que sai guarda da democracia. E isso, a Cira Atu, fornece a informação, que não há mais um ponto de vista. Então, isso a Cira Atu, sai, ponte com a ligação entre eleitores, votantes, que a cidadãs, a população, a política governante.